Olá meus amigos, aqui estamos novamente para mais um vídeo. Hoje com essa moeda de CoraDólar 2002, Mississippi 1817, da série 50 estados. Então nós vamos estar olhando essa moeda aqui, uma linda moeda, uma das mais bonitas que tem, né? Moeda muito bonita, muito mesmo, né? E aqui nós temos a parte que vai para o Instagram, aqui ela está aqui de novo, está vendo? E tem um detalhe, né? Ela é do Mississippi 1817 e aqui o slogan do estado, de Magnolia State, o estado da Magnolia, porque é muita Magnolia. Por isso que eu coloquei o casalzinho ali, né? Se namorando, porque o estado do Mississippi cheio de flor deve ser muito romântico, né? Esse ambiente cheio de flores, né? E aqui nós já estamos, então, na questão das informações sobre essa moeda. Ela é dos Estados Unidos, América, né? Do estado do Mississippi. E é uma moeda comemorativa dos 50 estados, da série 50 estados. Composição cobre com revestimento de cuproníquel. É o normal dela, né? Mas ela também tem de prata, certo? Eu vou mostrar para vocês. E o alinhamento é da moeda, 180, ela gira para cima e para baixo. Peso 5,67 gramas. Diâmetro 24,26 milímetros. Espessura 1,75 milímetros. E a legenda está aqui, né? É o que está aqui. E essa aqui é com a letra D, tá vendo? A linha de Denver. Denver, é onde ela foi feita, tá? Na casa da moeda de Denver, essa. Aqui, ó, Mississippi, 1817. Magnolia States, 2002. E Pluribus, you know. Aqui, a tal da Magnolia, que eu coloquei de fundo nas fotos. E aqui, a uma MS69, letra P. Tá vendo aqui? Olha só que moedão. Né? Ela não é tão lisinha, tá? Não tem muito picadinho. Por isso que ela não foi que pegou 70, senão ela ia. Porque ela está inteiraça. Até para ver, parece que a gente fez pressão, né? Espirou metal aí, ó. Ficou muito bonito esse detalhe. Aqui, ó. Existe uma dessa aqui, que veio com defeito. Umas, talvez. É, que tem essa pétala da Magnolia aqui, outra vez aqui embaixo. É duplicada essa pétala. Por isso, ela vai valer um pouco mais. Eu não sei o valor mais que vale. Andei procurando, não achei mais. Aqui, os valores de catálogo, tá? De catálogo. E eu vou dar o valor de catálogo. O valor da moeda no banco lá. O valor de catálogo. O valor de comércio. Depois, o valor de comércio aqui no Brasil. Então, vamos lá. Valor no banco. Você vai no banco e pega ela. 25 centavos. Pode ser bonita como for, com defeito. Flor de cunha ao máximo, né? Tiradinha do rolinho. Então, você comprou o rolinho. 25 centavos. Cada uma. Saiu 10 dólares um rolinho com 40 moedas. E aí, mas saiu na rua? Já mudou. Tá vendo aqui? A usadinha agora, porque já tem cerca de 20 anos. Ela já tá sendo cotada aqui, ó. Tá vendo? Uma AU50. Que é um tipo um MBC nosso aqui. Né? Máximo uma soberbinha. Aqui, ela flor de cunha já. Né? Um grau menor um pouco. E aqui, um grau maior. 1,50 dólares. Né? E aqui, tá vendo aqui, ó. Letra P. Letra D. Porque é 2002. D. Tá vendo? E aqui, 2002. S. É de São Francisco. Esse aqui é a Mint Mark. Que eles põem aqui no catálogo. Tá vendo? 3 dólares. Uma letra S. Que é a PRUF. Tá vendo? PRUF. PF. PRUF. PRUF. Então, a PRUF já sai 65. Tá vendo? É 1,65. Então, ela... Ela... E aí, pode graduar. E ainda ela atingir até o grau 70, tá? Daí ela vale uma fortuna. Então, aqui ela tá 3 dólares. Pra nós. Bom, vamos primeiro fazer isso aqui. 8 dólares a de prata. Essa é de prata. Silver. Silver. De prata. 8 dólares. Então, aqui. Essas aqui. É a base de 5 a 10 reais. Essa aqui é a base de 10 a 15. E essa aqui é a base de 15 a 20, 25 até. Tá? Por causa da data. E essa aqui é a base de 30 reais. A PRUF. PRUF. Nova, né? MS65. Se ela tiver já usada, machucada, alguma coisa. Aí, então. Vale bem pouquinho. Tá? E essa aqui. 70 a 80 reais pra nós aqui. No nosso comércio. Aqui entre nós. Negociando. Você pode conseguir ela até de graça. Mas ela vale. Assim. Eu vou tá ganhando mais umas moedas. Eu acredito até que vem PRUF e de prata junto dessa vez. Mas... Então, elas não me custam nada. Mas também eu não vou vender. Eu não vendo essas moedas que eu ganho. Tem uma... Algum... Coisinha cheia de moeda ali. Que eu não vou vender. Vai ficar ali. Tá? Pra posteridade. Tá bom? Eu tenho que achar quem que vai cuidar disso depois. Então, tá aí. Então, nós vamos ver agora aqui. Aqui está ela, né? Os casalzinhos se namorando aí no meio das flores. É. Infelizmente, tem um... Tem um... Tem um pessoal que gosta de me conversar bastante. Eu tenho que dar uma paradinha. E tô iniciando de volta o vídeo, tá? Então, tá. Aqui. Então, agora nós vamos ver... As... As moedas aqui na PCGS. Então, aqui nós estamos vendo... Ela... A letra... P. Mississipi, letra P. Tá vendo ali? Mintmark, a casa da moeda. Letra P. Ela já estaria avaliada em... 2.250, hoje. A PCGS está avaliando. Isso aqui é o valor que a PCGS dá de acordo com as estatísticas deles lá, né? 2.250 dólares. A 68, ela está a base de 35 dólares. Não é muita coisa, tá vendo? 170 plus. E aí nós vamos ver... Que muito antes disso, ela já atingiu mais do que isso aqui, ó. Tá vendo? Essa é a 69, que nós vamos ver a foto a seguir. Mais do que nós vamos ver do leilão. Vamos comparar com essa aqui, a 68, que está lá no leilão. Então, nós vamos dar uma olhadinha. Vai aparecer aqui, ó. 69. Está aparecendo aqui já o MS69. Está aí ela. Que é a lá uma que eu tenho lá na... Que eu apresentei já. E mais aqui. Está aqui, ó. Que foi para leilão. Que foi para leilão. Então, está vendo? Eu vou clicar aqui. Vai aparecer. 690 dólares. Bem mais. E foi em 2002. Fazem 20 anos. Em 2002, ela já avalia... Isso aqui já foi vendida por isso aqui, ó. Bem mais do que ela está avaliada hoje uma MS68. No leilão, ela alcançou isso aqui. Interessante, né? No leilão, ela alcançou mais do que... Custa 20 anos depois uma moeda dessa. Porque ela foi certificada. Agora, nós vamos ver a outra. A outra. Aqui, a letra D. A letra D aqui é o máximo 125 dólares. Está vendo? Vamos ver se mudou alguma coisa. Em que data que foi feito isso. Mas isso ali é o valor que ela está sendo avaliada hoje pela CGS. Aqui, ó. A MS68, letra D. 125 aqui já está por 135. Uma MS68 foi vendida pela eBay. Está vendo aí? Na verdade, ela foi vendida por 135. Aqui. Aqui está ela, né? Você pode clicar em cima e ver. A moeda, né? De um lado, de outro. De um lado, de outro. E aqui está ela. Em março de 2019. Ela foi vendida por... O preço é 125, mas ela alcançou... Em março de 2009, ela alcançou 135. Março de 2009. Em março de 2009. Então, no leilão, alcançando mais do que a PCGS avalia. Então, aquela uma que está 2.250, se ela vai para o leilão, ela pode alcançar um valor bem maior do que 2.250 dólares. Certo? Beleza, pessoal? Acho que se eu explicar mais, confunde, né? Tá bom? Então, aí está. Mostrando as vantagens e desvantagens, né? Então, aqui está. Cola dólar, 2002. Mississippi, 1817, série 50 estados. O estado da Magnolia. Beleza? Quem gostou, curte, compartilha, dá um like. Não esquece do like, gente. Porque o like é importante para o vídeo subir no YouTube e ele indicar para outras pessoas.